Informática. Portugalski jesic. Ciência da computação. Língua portuguesa. Računar. Computador. Laptop. Laptop. Tablet računar. Tableti. Operativni sistem. Sistema operativu. Web minus pregledač. Navegador web. Internet. Internet. Web minus site. Sítio eletronico. Elektronska pošta. E-mail. Animácia. Animação. Algoritam. Algoritmo. Programski jesic. Linguagem de programação. Machinsky jesic. Código de máquina. Compilator. Compilador. Compilador. Runnerska Maria. Rede de computadores. Server. Servidor. Baza podataka. Banco de dados. Ráčunarski hardware. 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 Software. Mikroprocesor. Mikroproprocesador. Računarski miš Rato Tastatura Teklado Računarski monitor Monitor de computador Štampač Impressora Floppy disk Disketi Računarski virus Virus de computador Antivirus Antivirus Računarski program Programa de computador Virtualna realnost Realidade virtual Ne zaboravite da se predplatite na naš kanal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal.